É uma alegria estar aqui à noite. Faz tempo que eu deixei de frequentar aqui na faculdade. Acho que faz quatro anos que eu deixei de dar aula aqui. Se bem que vem eu volto, aí o pessoal que se contando vai sofrer um pouquinho comigo. Eu comecei a dar aula aqui na Teologia em 93. Então era um bocado interno, né? Eu fui oficialmente assumido como professor da Universidade de 94. Mas todo ano de 93 eu fui professor convidado na Faculdade de Teologia. E aí só parei nos últimos três anos e meio por conta de que eu assumi o cargo de direção da faculdade. Aí não dava para dar aula na pós-graduação, ser diretor da faculdade, que é a Humanidade e Direito, e também dar aula de Teologia. Eu pedi licença, agora estou retomando, tomando o meu lugar antes que outra pessoa tome e fique sem de vez. O tema que eu me propus a falar é a experiência de Deus no mundo de hoje e a missão. E eu, enquanto eu pensei nesse tema, eu queria fazer uma coisa diferente do que eu costumo fazer. Porque há muito tempo que eu estou mais lidando com vocês na religião, no palestras, cursos em inglês e mais acadêmicos. A gente sempre começa com algum conceito. E eu queria começar por experiência de Deus, minha experiência. E gostaria que vocês acompanhassem um pouco, pensando a parte da experiência de vocês. Por quê? Porque eu acho que a Teologia, como eu entendo, e não se escandaliza, eu acredito que eu gosto de falar com as heresias, é verdadeiramente Teologia, na medida que é uma reflexão séria, crítica, da nossa fé. Teologia não é uma reflexão sobre quem é Deus. Como diz a Bíblia, ninguém jamais viu a Deus. Mas o amor de Deus se realiza entre nós, quando almovamos uns aos outros. A primeira carta é soltada. Então, a Teologia é uma tentativa de nós compreendermos esse acontecimento na vida da gente. Quando a gente é tocado por Deus de uma forma especial. E que vai marcar a nossa vida. Obviamente, para entender essa experiência e tirar o máximo de frutos possível, também é preciso estudar outras coisas. Por exemplo, o grego e o hebraico, cujos alunos de Teologia adoram. Até para entender melhor o que eu, ao todo, na primeira carta, só não quis dizer o que está atrás. Mas eu não vou entrar nas coisas exagésticas, porque isso te passa vergonha, porque os seus livros da presença. Então, eu queria trabalhar um pouco essa... Pensar a nossa missão a partir da nossa experiência. E aí, a primeira coisa que eu queria fazer uma diferença, e essa é a capa da reflexão, a diferença entre a experiência de Deus e a experiência religiosa. Quando a gente vai na igreja, desde criança, eu fui na igreja, desde criança, minha mãe se batizou cristã, quando ela estava me esperando. Então, minha mãe me levou a essa igreja, desde criança. Essa é uma experiência religiosa, cristã. Não é aquela assim, eu não fico lembrando, ah, o dia em que minha mãe, pela primeira vez, me levou. Não é uma experiência que marca. A experiência de Deus é aquela que marca e produz uma diferença na vida da gente, e passa a tempo e a gente volta, a gente relembra, e por ser uma experiência marcante, também não é uma coisa que acontece em todos os dias. É algumas vezes na vida da gente. E não antes, a primeira é aquela que marca bastante. Como muitos gostam de dizer, quando aceitou Jesus no seu coração, não porque o pastor, o pregador, chamou, fez a pele dele. Muitas vezes isso não é. Muitas vezes acontece um espaço menos esperado, e é aquele momento que vai marcar e vai transformar a vida da gente. E quais são as características dessa experiência? É claro que cada um tem uma experiência muito diferente. Mas acho que há algumas características comuns. Por isso que a gente pode dizer que são experiências de Deus. Uma característica que marcou a minha vida, e que eu acho que, conversando com muita gente, já tem quase 60 anos, entendeu, para falar com muita gente na vida, não é uma experiência muito parecida, que é sair da ideia de um Deus que nos dá medo para um Deus que a gente se sente amado. Eu lembro quando era criança, quando a gente não queria ir na igreja, no fim de gravar uma conversa, se você não for na igreja, você pode ir para o inferno. Então, assim, falar de Deus estava sempre a seu cérebro algum medo. E depois, Deus é a pessoa mais importante. É assim que a gente pensa desde criança. Se você está no emprego, e o chefe diz, o diretor mandou te chamar, ou você está na aula, vem a secretária, Paulo Garcia quer falar com você, ou o teu bispo chegou, ele está te chamando. a gente levanta já tremendo. Isto é, a nossa relação com a autoridade é sempre uma relação de medo. E a gente acaba transportando e projetando tudo isso em Deus. E nessas experiências de Deus, é uma experiência que não passa pelo Deus. era a experiência de ser amado, aceito, e muitas vezes, a experiência de se sentir-se perdoado. Do que, não importa muito, porque a gente, de uma forma geral, todas nós, carregamos algum sentimento de culpa. Enquanto algo de ruim, acontece com a gente, para eu saber, que eu estava devendo alguma coisa, e estou pagando. E, e essa experiência de perdão, ou de ser amado rapidamente, é uma experiência que não pergunta, qual o pecado? Qual o erro? É uma experiência de, apagar o pecado. É como se o pecado, não fizesse mais parte, da conversa. São João vai dizer, que Jesus é o Cordeiro, que tira o pecado. Não faz mais parte, da conversa. O que Deus, não faz exigência, para amar, e perdoar. Isso, ele nos faz, saindo do reino. Uma característica importante, do Evangelho, das Evangelhas, toda vez, que tem uma manifestação, transfiguração de Jesus, por exemplo. Ou, eu vou, se conseguir enxergar, porque, o problema das, vantagens da Bíblia pequena, é que é fácil de carregar, eu não lerei, não é? Evangelho de Lucas, quando o anjo aparece, para falar, para os pastores, a noite, tudo está me grato? é o primeiro anúncio, de que Jesus veio, que o Messias chegou, e no primeiro anúncio, diz assim, agora, chegou, ou cercou de luxo, porque o anjo apareceu, e ele, está a falar, Deus recobrar, cada um, mas, o anjo, Jesus, não tem um medo, essa é uma constante, não tem um medo, porque, o anjo, Jesus, e os outros, repetem, o que nós, sempre, olhamos, Deus com medo, porque é isso, que as religiões, sensível, e Deus, vem, nos surpreender, e quando, a gente se sente, ser amado, e aceito por Deus, a primeira coisa, que a gente pode perguntar, é, mas eu mereço, porque, nós estamos marcados, vivemos sempre, nessa coisa, merece ou não merece, uma vez, minha filha, quando tinha 17 anos, foi colher na igreja, e ela perguntou assim, pai, só o cristão, vai para o céu, os outros, não merecem para o céu, aí, eu devolvi, uma pergunta, eu tinha sempre, do vida gigante, ela tinha, me pedido para comprar, eu tinha, para o que eu, eu perguntei, filha, você acha que, Gandhi, merecia estar no céu? Ela falou, claro, meu pai, ele está respondendo, mesmo, quando a gente, está abrindo, a discussão, Gandhi, também merece, a gente, ainda, continua, na fala, do merece, porque, assim que a gente, aprendeu a pensar, é muito difícil, superar, então, há pessoas, que merecem, o amor de Deus, há pessoas, que merecem, castigo de Deus, agora, se a gente, recontar, o momento, que nos tocou, e, eu confio, que cada um, tem a que lembrar, a gente, vai perceber, que a gente, não merecia, por isso, que é especial, é o que, a Bíblia, os teólogos, das grandes tradições, dizem, Deus, nos salva, pela graça, Deus, nos ama, rapidamente, e, é muito difícil, entender, essa, essa compreensão, essa experiência, espiritual, nova, de encontrar, de conhecer, de ser tocado, por um Deus, que não nos dá medo, ou que nos pede, que não tenhamos medo, e que nos ama, gratuitamente, sem merecimento, nos perdoa, sem pedir nada, em troca, nos leva, a ver o mundo, de um outro jeito, é a luz, que ilumina, a nossa vida, essa experiência, e a gente, começa a ver, que no nosso mundo, as pessoas, são classificadas, por valores, mas, não classificadas, naquilo que tem que ser classificado, eu acho que, algumas classificações, precisa ter, por exemplo, banho de mulher, homem não entra, você concorda? Não fica legal, isso é uma classificação, de gênero, isso não quer dizer, que mulher, ou homem, quem é mais importante, aluno, que não tira, a nota mínima, não passa, isso é uma classificação, acadêmica, por quê? Isso é importante, porque senão, as pessoas não estudam, porque, já fui aluno, e eu sei, pela espécie própria, que a gente estuda, aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente não gosta, e a gente estuda, porque obrigado, porque é nova, agora, tem coisa, que se a gente ressultar, também não vai para frente, por isso, ele queria, os quem tem mais experiência, gostando ou não, você precisa saber disso, eu fui tomar vacina, para o Brasil, e na minha frente, tinha um menininho, quando ele entrou, o UBS lá, UBS, 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 tal, eu falo, a casa, o menino, sabe que o menino, ele ia tomar uma janção, me desesperava, vou para casa, mãe, vou para casa, aí, ele corre o pai, vai para a mãe, é quando for, chamou a vez dele, não quero, não quero, eu não tenho uma vacina, aí, ele está, tudo bem, para eu não, eu não, quando termina, ele tomar, para eu, se.. eu, não inclusive, precisa, quer, não a vida quer dessas coisas, a vida não é fácil então a gente precisa, precisa de classificação de nota para saber se eu estou indo bem ou não, precisa agora o que é importante isso não muda a dignidade da pessoa uma pessoa não tem mais dignidade porque tem mais tífilo ou porque é homem ou porque tem mais tífilo isso a gente consegue enxergar porque nós tivemos a experiência de Deus que ama a todos os bons e os maus isso é um Deus difícil de entender como Deus pode amar os maus? São João Batista que Jesus disse que era o maior dos profetas dizia, Machado já está pronto e vem o Senhor separar o jovem teria que botar jovem no fogo é isso? aí Jesus diz, complementando ele é maior dos profetas mas o menor do reino é maior do que ele por quê? porque Jesus percebeu João não entendeu a lógica do direito de Deus como é que eu posso dizer isso? que como os discípulos falam vamos botar joio para queimar em uma das parábolas o Senhor, o Deus e Jesus não deixa crescer primeiro a gente pode aportar joio teria o mesmo que joio segundo como estão falando de gente a joia que pode se mover tem que virar triste e quem ama tem paciência mãe que ama filho maluco tem uma paciência de joia tem é amor que dá paciência e nós descobrimos que Deus ama gratuitamente assim nós percebemos que todas as pessoas não importando sua classificação de cor religião, estudo riqueza por isso a riqueza do mundo de hoje tem a mesma dignidade são iguais porque são amadas de uma forma igual gratuito isso muda nossa maneira de pensar e não somente nossa cabeça muda nossa sensibilidade por que que o menino quando entrou naquele posto de saúde já sentiu que estava com coisa errada porque ele já deve ter algum trauma isso é uma injeção antes e associou o cheiro do lugar é a enfermeira que só também quando era criança era eu passar de perto a gente vai ter esse cheiro de álcool de enfermaria eu gritava esse é o preconceito que vai ser incorporado no corpo uma vez eu ouvi um rapaz doido ali não semineval estava discutindo em questão do racismo e ele disse o seguinte intelectualmente racionante eu sou quanto racista mas quando eu vejo ele já está de cabeça ele dizia assim quando eu vejo um negro eu sinto no meu corpo uma tensão e agora eu entendo que quando era criança minha mãe fazia eu mudar de calçada quando vinha um negro isso incorporou no meu corpo não depende mais da minha cabeça ele lutava no meu corpo essa é a cabeça desculpa esse corpo essa sensibilidade essa percepção do corpo e quando a gente é tocado realmente profundamente pelo amor de Deus é claro que esses preconceitos não desaverem de falar para o outro mas o corpo muda o jeito de sentir eu lembro quando minha irmã mais velha teve o meu filho aí estava na tarde do meu pai uma coisa festa junto da família e tal criança recém-nascida quando está com um monte de gente faz o que? surge a trama e aquela só que os meninos gordinhos bonitinhos cheios de dobrinhas nas pernas quando desculpe aqui não é quando ela está que bem mole assim guarda tudo para as dobrinhas aí minha irmã foi limpar e eu escrevo se você tiver um um dia você vai limpar e cheirar porque o cheiro que você sabe você tem essa mãe de ou não não é isso? as mães viram quando minha filha nasceu eu limpar e cheirava minha sensibilidade tinha no lugar o nosso corpo reage diferente a experiência de Deus muda a nossa percepção espiritual de Deus nossa maneira de pensar e nossa maneira de sentir do corpo sentir no corpo sentir no corpo o corpo do junto isso é o que Paulo fala do corpo da mente e do espírito porque a experiência de Deus não é algo que o povo experiência religiosa eu vou no domingo no culto e está resolvido essa semana não tem não tem a ver com isso porque trabalho é trabalho e igreja é igreja experiência de Deus é algo que muda a gente não somente a cabeça não somente o corpo mas também como um modo nós que pensamos isso só que isso não dura como dizem os americanos 24 processos 7 dias 24 horas por dia 7 dias da semana porque senão você não se percebe porque a sua experiência era normal a experiência dele é que é um homem ruim e não a realidade se volta ao normal e quando a gente volta ao normal a gente precisa de linguagem cultura para explicar isso e viver com pessoas sem experiências próprias é que nós precisamos pertencer uma humanidade essa coisa está na moda eu sou cristão mas não gosta de igreja porque eu não tenho sacrificado de outro quem pensa de diferente não é cristão que eu tenho certeza é exatamente a experiência de perceber os outros de modo diferente e amar não somente os chatos mas também os inimigos e a gente não aprende a amar inimigo se a gente não conviver com o inimigo com o chato óbvio que em mim com o mortal a gente precisa até tomar cuidado para não matarem a gente mas se a gente é chato da igreja mas se você não conviver você não aprende a amar e a gente é comunidade e o problema é que nem sempre as comunidades reproduzem a experiência de Deus porque não é assim mas tem uma coisa mais complicada que é a cultura que nós usemos usamos para compreender a nossa experiência de Deus porque eu preciso explicar para mim mesmo o que eu tive a experiência que tive e explicar a minha vida a partir disso com linguagem e conceito eu venho da Coreia sou coreano mas sei lá vocês entenderam não é? o Espírito Santo me iluminou vocês entendem a minha fala eu vim da Coreia quando eu tinha sete para oito anos e eu explico a minha experiência a partir da teologia que eu aprendi aqui primeira vez que voltei para a Coreia depois de trinta e poucos anos no Brasil meu filho tinha cinco, seis anos nós fomos ver quantos que fossem budistas aí a gente estava num desses e o meu filho perguntando o que é que é Buda aquele Buda aquele é Buda aquele é Buda o seu monstro de Buda ele tinha sido desfez com a Recina quando a gente foi no Vaticano ele tinha um mar cheio de crucificado ele perguntou quem é esse pai? Jesus quem é esse? Jesus todos os crucificados eram Jesus ele ficou olhando aqui não é Jesus por que tem tanto Jesus? aí quando ele viu um monte de Buda ele perguntou assim pai você devia ser Buda como você fez? aqui só tem Buda você devia ser Buda mas ela é não você tem razão mas aqui também tem igreja cristã católica e protestante só que é muito parecido com as igrejas que a gente conhece então você vai ver até qual é para conhecer igreja parecida a gente não está vendo tempos budistas mas ele tinha uma lógica certa numa cultura budista a tendência é a gente explicar as experiências pela cultura budista eu nasci numa família cristã mas eu nava eu não estrava tudo aqui é que foi ela falando da teologia e qual é? e por que estou falando disso? porque nós temos um problema na história do ocidente a cultura que prevaleceu na explicação das nossas experiências espirituais não é a cultura que Jesus viveu que Jesus viveu aqui como? Atenas? não viveu no lugar perdido chamado Palestina e na Palestina o lugar perdido que era Galera diria-se que onde Judas perdeu as bênis porque o pé de botas em Jerusalém quando chega na Galera só que toda a tradição ocidental utilizou filosofia categorias culturais teóricas filosóficas e teológicas do mundo grego e no mundo grego a primeira coisa a gente aprende que é uma separação entre o povo e a alma e que a alma luta contra o povo para se libertar do povo e o povo é a prisão da alma quem estudou filosofia lembra de ser Platão aí não dá conta então é importante o que? só coisas intelectuais aí vem casal moderna ilustração de onde vai a ideologia liberal conceito 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 e ficou só cabeça mente a dimensão espiritual e sensitiva do corpo desapareceu e não somente isso missão era só salvar a alma mas quando eu fui tocado por Deus eu não senti Deus tocando minha alma e deixando o corpo de lado Deus salvou uma vida eu vim para que todos tenham vida isso é tão marcante que o que é a experiência de Wesley tem aqui quem gente não é metodista levanta a mão quem não é metodista o pessoal que levanta a mão quem não é metodista quem é pentecostal pentecostais metodistas não metodistas levanta a mão não tem pentecostais aqui não tá pentecostais pentecostais e carismáticos por favor levanta a mão não tá o que que é Wesley o que é o movimento pentecostal que usa as férias é reunião contra a redução da fé a intelecto a conceito por isso que eu faço coração a discípulo Deus é mais do que conceito e se eu tenho isso essa experiência como uma teologia que nega a minha experiência nós temos um problema a gente não consegue reviver a experiência a gente não consegue fazer essa experiência dar fruto se a gente não tem a teologia sabe demais com essa divisão minha mãe fazia essa divisão porque eu aprendi a teologia assim agora toda vez que alguém precisava a gente não vai perguntar se é para o corpo não porque ela era movida pela experiência de Deus daí a importância de uma boa discussão teológica crítica para ver a forma como eu interpreto a experiência de Deus é a melhor fala os conceitos que estou usando as palavras que eu uso a lógica que eu uso me revela ilumina ou me esconde o que Deus me tocou porque também acontece uma coisa importante nós somos tocados mas continuamos pecadores Deus não nos amou porque não somos pecadores Deus nos amou porque somos pecadores e como somos pecadores continuamos voltando na lógica do pecado e qual é a lógica do pecado eu interesso por mim mesmo eu busco a minha segurança meu conforto meus privilégios e adoro conquistar até com os outros está lá no 10º momento não somente no momento mas se eu cumpri isso um lugar um outro nossa o pecado também deixa bonito como seria você ficar sem guarda dele ah quem merece o pecado sou eu esse é o pecado a todo que leva a vaidade eu tenho o que você não tem deve ser mostrar que eu barro melhor do que o seu e aí como essa nossa tendência ou pecado vamos distorcendo a experiência de Deus daí nós usamos a teologia que não serve ou categorias que não serve para justificar não mais não para explicar compreender a experiência de Deus mas para distorcer justificar a minha tendência ao pecado mas não se importa não que Deus é uma nós mesmo com essa tendência de educar o mundo se a gente é capaz de fazer um esforço e o esforço humano é mais profissional porque nós temos uma tendência na verdade não é só para ter cada dia não tá os neurocentistas dizem que nós temos alguns neurônios na cabeça chamados de neurônio espelho que nos leva a isso mas isso volta à discussão o pessoal do segundo ano no segundo semestre quando eles estiverem de sábado chega uma noite quiser discutir no ano o espelho a gente vai discutir na aula aqui não vai dar tempo mas sim tanto cientificamente falando ou teologicamente falando nós temos uma certa tendência à vaidade à competição à querer o que é do outro não porque o desejo mas só porque é do outro que leva a arrogância como é que a gente supera isso? supera com oração pedindo a força do Espírito oração não é para que a gente possa trocar o machadinho para o bebida oração é pedir que Deus continue soprando sua honra na nossa vida para a gente possa ter força para manter a fidelidade a experiência de ser amado e a gente conseguir continuar chegando pessoas que são discriminadas nesse mundo com filhas e filhos amados de Deus porque te acalam procurando um preconceito só que olhar para a gente que faz sucesso com gente rica bonita de preferência pastor que tem um jato e virar os olhos dos cenários para as pessoas que a gente não consegue enxergar a dignidade dessas pessoas quando fazemos isso e achamos que não temos pecado são que não vai nos lembrar você é um mentiroso quem diz que não tem pecado fazendo isso é um mentiroso e Deus a verdade Deus não está em você é porque nós experimentamos esta esse amor dentro de Deus é que nós devemos fazer um esforço contínuo para olhar as pessoas como Deus olha para sentir as pessoas como Deus sente e olha e ajudar as nossas comunidades a descobrir a verdade da mensagem a nossa missão não é aumentar a igreja a nossa missão não é aumentar a organização de fator de religião tudo isso é uma mentiração e também uma igreja vazia não é compromissão se não vazia não quer a gente na igreja se a conversa propõe dormir agora a nossa missão é ser testemunho de Jesus que veio nos revelar a Deus na sua face que é dizer ao mundo não somente com palavras mas com ações individuais e comunitárias de que todas as pessoas tem dignidade e direito a uma vida digna porque são amados e amados por Deus com filhos e filhos ah mas eles não aceitaram Jesus não importa como disse Paulo Deus nos amou antes que nós deixassem de ser pecadores se Deus só nasce cristão Deus está lhe colocando uma fonte santa e o amor de Deus não seria adorado ah não é bom ser cristão é bom ser cristão participar de igreja porque é aí que a gente encontra força espiritual para continuar gritando e testemunhando que Deus não pede para as pessoas serem cristãs para serem amadas não somos cristãos e cristãs porque precisamos somos na liberdade do Espírito e esse testemunho na sociedade deve-se dar para garantir o direito a felicidade é uma vida digna de todos e todas mas ele faz coisas que a igreja não permite bom ele não está na sua igreja que bom que você está na sua igreja mas tem que dizer para ele e para a sociedade Deus ama do mesmo jeito ah mas ele não devia mudar bom como é que Deus sabe Deus sabe que não enxerga o coração das pessoas é Deus e Deus olha de outro jeito você lembra da viúva óbvio da viúva escondidinha óbvio de dentada gente se você pensar aqui em Israel sociedade patriarcal quem não tem marido está ferrado porque não tem emprego para o mesmo vive de esmola é considerada maluçoada pois que ela entra de cantinho escondido e põe umas maneiras que não valem nada e os ricos que põem um montão e Jesus diz o que? que ela colocou mais para os outros não é isso? vocês entendam em Bíblia não é? porque eu não venho decepcionado com os evangelhos estão vendo Bíblia menos que católicos citando frases soltas pelo menos os pastores falam mas porque Deus olha diferente Deus olha o coração das pessoas de forma diferente amar quem não vive como agente e defender o direito dessas pessoas a uma vida digna com respeito e que essas pessoas também são chamadas a aprender a respeitar os outros esta é uma forma hoje de a gente viver cumprir a missão de testemunhar o Deus que os tocou isso nos obriga a retencer sérios o papel da igreja na sociedade das questões econômicas das programas sociais das questões políticas das questões familiares questões sexuais questões geracionais briga entre filhos e pais jovens e velhos não é todo mundo vai se especializar em tudo porque isso é bobagem especializar em tudo não é mais especialista então como quem está no caminho do pastorado não é se entender de tudo quem estuda a teologia tem que entender de que? de Deus mas não fica na especulação teórica Deus é em si não é em si é infinito ou é eterno é ser capaz de ver o Deus que acontece entre nós e Deus acontece entre nós quando nós somos capazes de amar gratuitamente as pessoas e dá muita tristeza eu na rede social só estou no Twitter cristão católico porque a gente vai ver a maior metade de massa sofrida de Deus as coisas que você já disse também que sai xingando tudo que é programa de favor dos povos como se fosse coisa de parasita que eles merecem Deus sabe o que faz como é que ele sabe o que Deus quer fazer como é que ele acha que o sofrimento do povo é de vontade de Deus quem é ele para dizer que ele sabe o que Deus está fazendo a Bíblia diz que Deus revela não o castigo quando o castigo é para ensinar mas principalmente após Jesus nós aprendemos com Jesus que Deus se revela quando nós somos capazes de amar completamente as pessoas e amar não é a e o a um na Bíblia não é um modo de viver e a palavra que nós devemos aprender essa palavra que ilumina essa experiência é isso que Jesus diz quem ouve minha palavra e as põe em prática conhecerás a verdade a verdade não é uma coisa que eu sei porque eu tirei ideias da teologia eu sempre disse isso na periferia para trabalhar teólogo conhece o conceito de Deus biblista conhece Bíblia Deus é cada vez Deus conhece quem ama as pessoas que só e quem conhece essa verdade a verdade nos forma livre e a liberdade nos permite a gente experimenta essa liberdade quando nós somos capazes de ir à frente de Deus sem medo deixar Deus nos amar gratuitamente e aos poucos que vivem por o seu Espírito que nós aprendamos também a pensar e a sentir de um jeito que possamos amar as pessoas que sofrem para que todos nós possamos louvar a Deus que ama ama e ama obrigado que ama a gente a gente que ama Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto